Boas, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Este fim de semana é a primeira prova de 2024 com o Downhill Internacional em Santiago Pesteiros. Pode carregar aí em cima, deve estar aí agora a passar o track preview que eu fiz com o Mix. Infelizmente eu furei nessa descida, mas o Mix fez o resto da descida, acho que está engraçado. Agora estou aí para tomar, vamos carregar as coisas na carrinha e vamos para cima, acho que ainda são duas horas de viagem mais ou menos. Já estamos aqui com o Mix. O Mix tem aqui um cão igual ao meu. Eu vou-vos mostrar que tenho agora aqui uns Continental, novinhos. Ainda tem aqui os pelos públicos todos. Da frente também é novo. Temos aqui punhos semelhantes. Os meus estão aqui fixos. Agora vamos ver os do Mix. Parece uma moto em cada lado. Estão gostados? Estão gostados? Aproveito para vos mostrar os novos logotipos do outro lado e da carrinha deste ano. Está brutal. Aqui não dá para perceber muito bem a cor porque estamos aqui à sombra. Mas está bem da fixe. Wild Boys. Olha isso. Já temos aqui as tendas carregadas. Depois ainda temos que carregar as bikes. Aqui da parte de trás, não está top. Aqui com a cabeira. Nós temos t-shirts com este símbolo. Não sei se ainda há a venda, mas mandem mensagem para o Wild. Para o Instagram, a ver se ainda há. Agora não sei se vão conseguir ver. Não sei se... Dá para ver. Aqui dentro temos aqui já a Maçana XPTO. Que é surpresa. Não posso mostrar para já. Vai ter que entrar. Já entrou? Já entrou, já está. Tomás, também já foi para Pinilho e no currículo. Já chegámos. Vamos tentar sair daqui. Olha, vai só ali ver o... Olha, vai lá. É bem alto, é alto. É alto, é alto. Vem, Marcos. Espera aí. Já estamos aqui nos dormitórios. É tipo assim. Beliche e tal. Boeste. Temos este. E temos isto aqui ao lado. Olha a chave do servidor. Para você mais bonito. Casa banho de mix. Meia noite. Vamos a beber um cházinho. Para relaxar. O Rubilão anda ali a ver os armários todos. Rubilão. Deixa lá. Isto não dá? Não, não. Isto não dá. 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 Vamos embora. Já são quase uma da manhã. Bom dia, malta. Estamos a carregar os bikes. Por enquanto não chove. Mas a água é da fria já. Vamos embora para a pista. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quantos filhos? Não te apetece demais. Estamos a ir para as carrinhas. A minha bike parece um comboio. Ouçam só. Vou ter que meter aí um bocado de água. Primeira descida da corrida. Está bem frio. Fiquei bem frio na carrinha. Poxa. Até está fixe. Por acaso. Parece que está a agarrar bem. Está brutal. Por acaso. Pensei que fizesse mais lama. Por acaso. Está fixe. Está fixe. Master 30 é isto. Não. Só te conecta segunda. Molau. Segunda. Bangas Vargas. Segunda. Fiz duas tiras de treino. Estamos ao estado. Está top. Agora uma bifanazinha. Um pouco mais também. Qual dito no apoio moral. O resto está ali ao lume. E vou filmar a malta. Só agora os horários são diferentes. Nós só podemos descer até às 11. Agora das 11 a 1. Acho que foi para os elites e os juniors. Por isso vou para cima filmar. mais. Vou andar até acabar esta bateria. Depois vou para baixo. Outra bateria. E venho para cima. Filma a ar mais. Nem consigo falar. Estou gelado. Tenho as mãos geladas. Estou todo molhado. Vou descer mais. Ficou agora a lavar a bike. Ainda não fiz os saltos. Estou a cagar um bocado. De variar. E vou ainda faço mais uns clipes. E posso levar da equipa também. Os Wild Boys. São muitos. São muitos. Estão todos. Estão todos. Obrigado. Já arrumamos isto tudo mais ou menos. Dá ali uma mala do Kiko e o Rubilau para variar. E vamos até casa daqui. Tomar um banhinho. Comer. Estou a gelar. O dia todo frio. Chuva. Já chegámos a casa. Tivemos a tomar banho nisso. Vamos aqui ao Lidl comprar qualquer coisa para jantar. Eu para variar tinha os sapatos na carrinha. Portanto chinelos à bossa. Ninguém me dá uns sapatos, de certeza, portanto bota lá. Eu quero ver se ainda vejo o skate que vai dar hoje. Supercross também vai dar hoje. Ainda quer descansar, tirar fotos para pôr depois nos áudios. Hoje foi para o Forall. Vou fazer aqui o Room Tour. O Rubilão já está a atacar. A Lima Pisa aqui a panando ao chão. Temos aqui a Patrícia. O Bigotos. Ali é o nosso spot que já está a ser feito. Vamos mostrar o que é que estamos a fazer. Nós temos ali salada, chicha, já está apresurada. A gente alimenta-se bem. O Mix pensa, olha aqui. Está dentro aqui um spot novo. O Mix é que orienta aqui isto. 6h21. O Kiko já aqui está desde as 5h. Tem aqui torrada. Ovos. Agora os avocados. Assim está bem. Já está quase tudo pronto. Não está a chover por agora. Por agora. Porque estão a dizer que vai chover o dia todo. O meu pior inimigo que está presente. Que é o vento. Não vou risco a nada. Olha como isto ficou. Olha aqui. Jesus. Há uma ventania. Dijam de baterista. Pô. Eu vou lá. Eu vou lá. E voar. Eu vou lá. E voar. E voar. Vá. Eu quero ir. Eu acho que a gente até precisa mesmo de pegar num carro. Meter-nos em cima de um dobro. E ainda não se. Vamos esperar até às 9h. Vai haver uma reunião com os diretores de equipa, para ver se é cancelado ou não. O pessoal está todo em outras tendas, a gente ficou sem nenhuma. Está a chover, bom evento. Vamos ver se há corrida ou não. Vamos ver o dinheiro. Lá em cima não há um único sítio que vier mais antes por dia. Vai haver prova, eu tenho que equipar, não vou fazer nenhuma trance, vou fazer só a tira de pela equipação e chega. Não sei se consegue é ouvir, mas vai haver prova. Já cá estou em cima, estou todo molhadinho, estou mesmo todo molhado, vou limpar aqui isto. Para fazer uma descida tranquila, está tudo cheio de água. Minha principal cena é que não vou ver nada com os óculos, vem agora a Patricia. Não vou ver nada com os óculos, aqui não há muitos sítios em que a gente consiga tirar a mão para puxar um goloff. Por isso vou descer mesmo no chill, para me divertir. O que ficou decidido é ver agora a qualificação. No caso do tempo piorar, conta só a qualificação e não há final. Vamos fazer? Vai, vai! Bora! Uuuuh! Bora! 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 Batei! Bora! Bora! Olha aí! Vamos lá. 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 Acabou a qualificação. Não houve final. Foi cancelado. A gente estávamos lá em cima. Começou o comboé da venta e o é da chuva. Foi cancelado à final. Estamos aqui todos com os podios. Vamos lá. Temos que esperar. Estou gelado. Estou molhado. Quero ir embora. Quero a minha casinha. Mas o que? O Rubilau está seco porque eu não fui andar. Estou seco. Olha aqui. Escrevam aí nos comentários que é uma vergonha ao Rubilau. Estava a andar tão bem este vinho de semana e não foi. Mas depois vão ver o que é que eu sofri como youtuber. Pronto. Vocês não vão ver. Gingava aqui uma coleção. Muito bom. Isto não sei. Acho que a gente tem que... E pronto pessoal. Foi isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Resumindo. Eu fiquei em segundo lugar. Na segunda manga. Estávamos todos lá em cima. Prontos para descer. Quando foi cancelado. Depois fizemos todos um comboé gigante. Tudo a descer em fila. Eu não filmei porque fiquei sem bateria. Foi pena. E pronto. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal do Youtube. Seguir-me no Instagram. Passem no canal da Twitch e até já. Tchau.